Fala férias, mais um review motosprint, hoje uma linha mais chique, mais vintage, clássica, sem perder o estilo. Heavy Ignition, um detalhe em couro e chegou intercomunicador Kaberg, acompanha. Intercomunicador Kaberg, fabricante Senna, 100% impermeável. Você lembra do review do capacete, onde tinha um compartimento que já era feito para encaixar, olha como fica acoplado, bonita a instalação. Está vendo? Então, esse intercomunicador, para você conversar com o garupa, pega até 30 metros e também Bluetooth, para você poder atender telefone, GPS, ouvir suas músicas. Muito bacana, fica bonito. Show de bola, então chegou. Agora você que tem o Kaberg, tem um intercomunicador exclusivo na motosprint, eles são únicos aqui para você poder montar na sua capacete. Som estéreo. Por ser chique, a cor é preta, tem a etiqueta, lembra da etiqueta da Revit? Está aqui, olha. É o seu vendedor amigo. Olha, rapidinho. Então aqui, está os três climas aqui. Sol, chuva, frio. Ou seja, apropriada para os três. Vem para os detalhes. Bom, então você pode ver aqui, detalhe em couro. Esse tecido exclusivo da Revit, Dymax Mesh, que é um tecido tão resistente quanto a cordura e ventilável. Dois bolsos, para você ir no pedágio, guardar documento, dinheirinho. Cintas, para você regular, caso você der uma engordada ou uma afinada. No pescoço, a regulagem, através de botão, né? Então você tem dois pontos. E o legal é que esses refletivos aqui, como é uma jaqueta clássica, o refletivo é só em volta, não é aquele logo inteiro refletivo. As proteções Pro-Life no ombro e antebraço. E dentro você tem a parte Hidratex, que é impermeável. Então é uma jaqueta que é 100% impermeável. Eu deixei ela aberta aqui, destacada, porque tem a parte do tecido aqui ventilado. Então você pode usar ela 100% para ser verão, lembra dos climas? Então a parte verão, a parte impermeável para chuva. E o colete térmico, que é para o inverno. Bolso aqui. Bolso. Dentro da parte impermeável da Hidratex não tem, mas dentro do colete tem mais um bolso. Compartimento para o protetor de coluna C-Soft da Revit. Então aqui o modelo, você abre aqui, encaixa ele. Eu vou provar para vocês verem como fica. E na parte das costas, também refletivo. E aqui também no logo. Uma jaqueta bonita. Aqui já, cordura, para auxiliar no movimento. Pode ver como ficou. Movimento, show. Clássico chique. De costas. Lux. Ventilação, por zíper. No pulso, regulagem. Dois botões. E o que é o tesão dessa jaqueta aqui? Você sabe, se você anda de macacão, usa pro de couro, protege mais que cordura. Então você tem uma jaqueta que parece ser de cordura, mas proteção em couro. Então você tem aqui um negócio, fora que ela é bonita, né meu? Dá para sair, dá para ficar no estilo. Concluindo mais um review. Jaqueta Revit Ignition 2. Uma jaqueta mais clássica. Chique, bonita. Sem perder a esportividade e as proteções. Achei um produto muito legal. Você que é um cara mais tranquilo. Como é que eu vou te dizer? Não é um negócio de acender muito quando está com uma jaqueta? Aqui você tem um produto premium que vai te atender perfeitamente. E o intercomunicador da Caberg. Que chegou, então você tinha o capacete. Agora você tem também o intercomunicador. Só instalar, fica acopladinho, luxo. E você sai falando aí com o garupa, ouvindo suas músicas, feliz. E agora do próximo review, Félio. O site está na descrição do vídeo. E é isso. E aí E aí